Nas janelas, nos cartões multibanco, em notas e até num dos objetos que mais dependência tem causado à humanidade, nos telemóveis. Um grupo de investigadores australiano acredita que a Covid-19 pode resistir 28 dias em superfícies lisas a 20 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. São mais 10 dias de sobrevivência do que o vírus da gripe, mas as conclusões não se ficam por aqui. Os cientistas puseram o novo coronavírus a temperaturas mais elevadas e concluíram que o calor reduz a sobrevivência do mesmo. Por exemplo, a 30 graus, a SARS-CoV-2 resiste 21 dias em notas de papel e 7 dias em cartões de plástico ou aço inoxidável. Mostra ainda mais fragilidade quando exposta a temperaturas de verão. A 40 graus Celsius, o vírus sobreviveu menos do que 24 horas. É um bom indicador porque no verão não deve durar muito tempo, mas ainda assim temos de manter as regras de lavagem das mãos e desinfecção. Uma descoberta que pode ajudar no desenvolvimento de mecanismos que reduzam os riscos de contágio em materiais de elevado contacto, como nas caixas de supermercado.